Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen já é o campeão do Championship Tour 2021 por antecedência, duas rodadas de antecipação, mas aqui eles continuam jogando, então a gente vai ter agora o Leão Armênio aqui que falou que ia jogar pelos Estados Unidos, estamos esperando aí, mas acho que ele já está lá, deve estar nos trâmites de mudar a federação. Temos aqui o gigante Leão Armênio, levam o Aronian, jogando contra o Magnus Carlsen, partida de 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo, Aronian abre aqui com o peão do rei, E4, Magnus Carlsen responde com o cavalo C6, o que é isso? Qual que é o nome dessa abertura aqui, já esqueci, defesa Ninzovich, defesa Ninzovich tão raramente utilizada aí pelos grandes mestres. D4, temos aqui D5, E5 avançando e agora bispo em F5, Magnus Carlsen passa o bispo de casas claras antes de jogar aqui o lance E6. Temos C3 pelo Aronian, E6, o Aronian então tem aqui um centro bem forte aqui nas casas escuras e o Magnus Carlsen está apostando mais forte aqui nas casas centrais claras. Bispo D3 jogado pelo Aronian, o Magnus Carlsen segue desenvolvendo com o cavalo de G7, cavalo E2 desenvolvendo peça, preparando para dar rock e aqui H5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Então o Magnus Carlsen já vai para uma abertura diferente, aqui uma abordagem diferente, joga o H5 já provavelmente criando um posto aqui para o cavalo, garantindo um posto para o cavalo ficar legal aqui em F5, não levar um G4 no futuro, quem sabe é isso. Bispo G5 foi jogado pelo Aronian, cravando aí o cavalo, dama D7 saindo da cravada e aqui H4, o Aronian responde o H5 a altura aqui, joga também um H4 e agora o Magnus Carlsen decide trocar em D3 e jogar o cavalo em F5. Cavalo D2 foi jogado, prosseguindo com o desenvolvimento, o Magnus Carlsen segue com o bispo E7 propondo aí a troca do bispo de casas escuras, não está muito claro se o Magnus Carlsen vai querer dar o rock ou o grande rock, bispo E7 aqui possibilita os dois, as duas opções. Bispo por E7 foi jogado, cavalo de C por E7 e agora cavalo F3 jogado pelo Aronian e o Magnus Carlsen decide dar o grande rock aqui então e o Aronian imediatamente reage aqui com o lance A4, dizendo o seguinte, eu vou atacar com tudo aí para cima do seu rei. E o Magnus Carlsen segue agora com o cavalo G6, temos aqui G3, o Aronian toma todas as suas precauções, aqui segura a casa de F4, a F6 foi jogada pelo Carlsen tentando abrir a coluna F e agora B4, o Aronian continua com seu ataque, rei B8, agora a rock foi jogada pelo Aronian, torre de H em F8 já preparando para abrir a coluna F e aqui rei H2, o Aronian toma também suas precauções. Dama em F7, o Magnus Carlsen vai colocando força na coluna F e aqui cavalo de E em G1, o Aronian aqui manobra o cavalo, faz uma formação por enquanto um pouco defensiva, cavalo H6 foi jogado pelo Magnus Carlsen de olho aqui na casa de G4, torre de A em E1, cavalo G4, cheque rei G2 e aqui F por E5, finalmente o Magnus Carlsen abre aí a coluna F. Temos D por E5 e agora dama em E8, saindo da frente da torre, já existe uma pressão muito forte aqui na coluna F e aqui também o peão de A4 está atacado. Cavalo H3, o Aronian não está se preocupando com o peão de A, afinal de contas se esse peão cair está abrindo aqui a coluna A para fortes ataques, o Magnus Carlsen também não está muito querendo, mas ele tirou a dama aqui na verdade para passar a torre e o interesse do Magnus Carlsen é esse cara aqui, esse peão central aqui de E5. Então torre F5 foi jogado, virou a prioridade do Carlsen agora e aqui cavalo de H em G5, o Aronian vai para um contra-jogo, então agora está caindo aqui o peão central, cavalo de E6 por E5, cavalo por E5, cavalo por E5 atacando a dama e a dama vai para a casa de D4. O cavalo está atacado duas vezes, cavalo C6 atacando a dama, a dama vai para D3 e aqui é possível até pensar em trocar peças e tudo mais. O Magnus Carlsen para não deixar, não dar sorte para o azar aqui, segue com o torre F6 simplesmente trazendo mais uma proteção aqui para E6, o peão estava atacado duas vezes também, então aqui protegeu o peão. E B5, o Aronian tem um peão a menos aí, não é isso? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 7 peões para o Carlsen, 6 para o Aronian, mas o Aronian segue agora atacando, o cavalo do Carlsen está atacado, cavalo em A5 e agora a dama H7. Está atacando nas duas alas aqui o Aronian, atacou na ala da dama, deixou o cavalo no canto e agora feliz com isso, o Aronian agora veio aqui para cima da ala do rei. Aqui E5 pelo Magnus Carlsen, não se preocupando com o peão aqui de G7, dama para o G7 foi jogado, o Aronian recupera o seu peão e agora a torre F5, protegendo aqui o peão de E5 e saindo aqui do ataque da dama. Dama em H7, perseguindo a torre, aqui torre F8 foi jogado pelo Magnus Carlsen, uma outra possibilidade interessante aqui também seria jogar com torre F6, aqui também com uma ideia muito bacana de tentar prender aqui a dama, essa dama estava ficando quase sem casa, aqui depois de por exemplo F4 seguir com E4, agora mais ainda a dama ficaria quase sem casa, dama G7 atacando a torre seria possível, dama H8, seria uma ideia interessante aqui, essa continuação iria para algumas trocas e com um número de peões iguais e tudo mais a gente teria uma posição aí com chances para os dois lados. O Carlsen decide uma outra abordagem igualmente interessante, torre F8 e não torre F6, aqui veio F4, seguiu com E4 e agora F5 aqui pelo Aronian, o Aronian aqui vai avançando com o peão passado, todo mundo tem um peão passado, o Magnus Carlsen tem um peão passado aqui na coluna E, o Aronian tem um peão passado na coluna F e aqui o Magnus Carlsen vai para o lance dama em E5, aqui esse lance é um problema, porque agora o Aronian conseguiu avançar mais uma vez o peão, talvez aqui torre F6 também fosse uma ideia importante aqui na posição, parando esse peão de uma vez por todas, apesar de que o Magnus Carlsen ia ter que levar, ia ter que saber lidar com o cavalo E6, por exemplo, atacando a torre, torre D7, dama G6, aqui seria um lance muito bonito do Aronian, muito elegante, provavelmente ele faria esse lance aqui, né? E esse lance deixa as brancas com uma posição muito perigosa, né? Para defender isso daqui de negras. Por exemplo, aqui não se recomenda capturar a dama, porque as brancas estão ameaçando tudo e mais um pouco aqui, e tem temas de checkmate na fileira do fundo, então não dá para capturar aqui o cavalo, senão as brancas vão para um final aqui vencedor, né? Vão para um final vencedor. Então seria uma continuação bastante interessante, não que fosse vencedor a dama G6, aqui não ganha para as brancas, porque não é obrigada, o Carlsen não seria obrigado a tomar aqui a dama, ele poderia jogar outra coisa, que jogar um dama H8, por exemplo, protegendo a torre, e o jogo vai embora com chances para os dois lados, dama G5, cavalo C4, o jogo vai embora, né? Então poderia seguir dessa forma, o Magnus Carlsen faz dama E5, mas agora F6 foi jogado pelo Aronian avançando com o peão passado, dama por C3 e o Magnus Carlsen vai para o all-in aqui, tudo ou nada, F7, o Aronian não pensa no amanhã, ele poderia ter dado um duplo aqui de cavalo aqui nas torres e tal, olha, não está interessado, ele vai avançando com o peão, cavalo C4 foi jogado pelo Carlsen, cavalo E6, agora sim dando duplo, dama D2, cheque, o Magnus Carlsen parte para o ataque, rei H3, e agora cavalo em E5, o Magnus Carlsen não está mais contando peça, ele quer dar cheque mate, cavalo por F8 foi jogado, e agora cavalo F3, ah, está atacando minha torre, nada disso, o Magnus Carlsen quer dar cheque mate aqui, quer acabar com essa partida, o Aronian não pode permitir, e o Aronian vai para um lance espetacular aqui na posição, cavalo D7, cheque, olha só que legal, está quase levando mate, mas aqui ele encontra esse recurso, tentando desviar mais uma vez o tema aí do cheque mate, desviar qualquer lance aqui na fileira do fundo, vai levar para cheque mate, né, então esse cavalo não pode ser capturado, o Magnus Carlsen segue com rei H8, joga o rei lá longe para evitar qualquer outro cheque, qualquer confusão, e agora o Aronian segue com dama por H5, exclama duas aqui esse lance do Aronian, dando a casa de G4 para o rei, não vai mais levar cheque mate, e agora ele tem aqui peão passado, a posição está difícil para o Magnus Carlsen, o Carlsen segue com cavalo por E1, recuperando aí o material, mas depois de F por D8, parece que está na moda agora jogar com três damas no tabuleiro, o Aronian promove para a dama, e o Magnus Carlsen abandona aqui a partida, que belíssima vitória aqui do Leo Armenio para cima do campeão mundial, hein, que belíssima vitória, e aqui abandonou porque não dá mais pessoal, vamos ver, dá para dar um monte de cheque ainda, aqui ele calculou bem aqui o Carlsen, e viu que não dava mais, né, mas aqui por exemplo, uma boa continuação seria aqui dama G2, cheque perseguindo o rei, rei G4, dama E2, cheque rei G5, rei vai embora, aqui cavalo F3 seria uma outra possibilidade, olha que bonito aqui, três damas no tabuleiro, né, e aqui você pode escolher dama de H por F3, olha que chique, imagina você ter que escolher aqui a dama, tem que especificar qual dama você está usando, a dama de H agora por F3, é chique demais, né, poderia ser torre também, mas aqui vamos fazer dama H por F3, dama D2, cheque, uma possibilidade rei G4, e aqui acabou, né, não tem mais cheque, não tem mais nada, e as brancas estão dando cheque mate, né, se jogar a torre por dama, a dama está capturando aqui com mate, e se jogar simplesmente peão por dama, a dama está capturando a torre aqui com cheque mate, é muita dama, né, muita dama, fica com uma que eu dou mate no próximo lance, então por isso que aqui depois de F8 promovendo para a dama, Magnus Kelsen abandonou a partida, uma belíssima vitória do Leão Aromênio, e aqui o relatório do Chess.com mostra uma precisão muito alta do Aronien, né, 96% não cometeu nada de errado aí, duas imprecisões e tal, e o Magnus Kelsen não jogou aí da sua melhor forma, né, também vamos falar a verdade, ele já é o campeão aí do torneio, né, acho que ele está de boa aí, está só curtindo agora o finalzinho, vou arriscar, vou jogar uma defesa Ninzovich aqui contra o Aronien, ver o que acontece, né, bom, está aí o que aconteceu, uma belíssima vitória do Aronien, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez, de xadrez, no tabuleiro de xadrez, só lhe faltava um...